Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jónimo de Sousa. Nós não temos a menor das dúvidas que a política de valorização dos rendimentos foi essencial na recuperação económica e que, por isso, já dissemos que a austeridade seria mesmo o pior caminho para responder à atual crise. Aumentar impostos e cortar rendimentos seria a pior forma de responder a esta crise. E, por isso, as primeiras preocupações que tivemos foi procurar conter essa perda de rendimentos. E foi por isso que adotámos as medidas que adotámos em matéria de prestações sociais e as medidas que adotámos para a proteção dos postos de trabalho. O lay-off não é uma medida de corte dos rendimentos, é uma medida de proteção dos postos de trabalho. Nós temos cerca de 800 mil pessoas em lay-off. e, felizmente, o número de pessoas que já chegaram à situação de desemprego ao fim destes meses estão nas dezenas de milhares. Se não tivéssemos adotado a medida de lay-off, neste momento podemos ter a certeza que teríamos já centenas de milhares de pessoas a mais no desemprego. Não estaríamos a falar já dos 400 mil desempregados, estaríamos a falar de algo muitíssimo superior a esse valor. Temos que ter consciência da natureza muito específica desta crise. Esta não foi uma crise que nasceu da economia, que nasceu das empresas, ou que nasceu das finanças do Estado. Esta é uma crise que tem uma pura e clara origem num problema de saúde pública. E em que o Estado foi obrigado a dizer, à generalidade das empresas, tem de fechar. Dizer a trabalhadores e a consumidores, tem de ficar em casa. E, portanto, seja porque as empresas foram obrigadas a fechar, seja porque as empresas não tiveram clientes, não tiveram fornecedores, não tiveram procura, essas empresas pararam. E, portanto, nós temos de ter bem consciência que a proteção de rendimentos implica a proteção de emprego e a proteção de emprego implica a proteção das empresas. Nós estamos a trabalhar para que o regime, após 1 de julho, não seja só um mecanismo que incentive a retoma da atividade, mas também inicie um processo de recuperação dos rendimentos dos trabalhadores que se encontram na atual situação de lay-off. E temos que fazer isso na medida da capacidade de esforço da segurança social sem a descapitalizar, sem também pôr excessiva pressão sobre as micro, pequenas e médias empresas que precipitem nas falências ou no desemprego, porque aí a crise seria bem maior. Eu, desde o primeiro minuto, fui muito claro e creio que todos nós temos bem consciência disso. Não vamos passar nesta crise sem dor. Não é possível passar sem dor. Agora, aquilo que temos de fazer é ter consciência dessa dor e procurar aliviá-la, procurar preveni-la e procurar que esta crise que estamos a viver em conjunto seja uma crise onde todos sejamos solidários com todos, de forma a que possamos ter a resposta mais rápida possível. E a resposta para a saída da crise passa, claramente, pela recuperação dos rendimentos. E, para isso, é fundamental que os passos que demos a seguir permitam a recuperação de rendimentos, seja pela reposição de salários, seja pela manutenção das prestações sociais, seja pela cobertura das eventualidades que não estão cobertas no catálogo das nossas medidas de apoio social, seja também, de forma indireta, pelas medidas que temos que assegurar através das transferências não financeiras do Estado, como o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso aos cuidados da infância e com essa preocupação de combater a pobreza em geral e a pobreza infantil em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.